Música Bastidores do 28º 24º Offer Road, claramente a regularidade mais charmoso do Brasil. Vamos começar com o Marcelo Dias, ele que registra com as imagens esse rari há 28 anos a idade da prova. E agora vai conhecendo nesses três últimos anos provas pelo Estado e pelo Brasil, né Marcelo? Tudo bem, mano. É verdade, minha história no Offer Road começou em Vítipoca, né? Lá nos primeiros lá e já são aí 28 anos junto aí com a organização, Manoel Teatro. Mas assim, sempre levando por esse lado, né? De gostar mesmo do Offer Road, né? Que eu gosto e essa experiência que eu tenho de publicidade, levei no Offer Road. E esse ano, que está na época, esse ano praticamente, o mercado abriu muito. Então assim, eu tenho uma minha agenda cheia até o fim do ano já. A partir de agora são uns 8 provas seguidas. Campeonato Brasileiro, Mineiro, Feminino, Capixaba, Carioca, Brasileiro de Rádio Enduro. Então assim, abriu um mercado bem legal. Isso tudo através do Vítipoca, né? Que foi o começo mesmo. O fato de fazer várias provas é um trabalho diferente, né? Quer dizer, tem provas que você tem que ir antes pra tentar o melhor ângulo. É totalmente diferente, vamos dizer, do trabalho convencional, de se registrar no evento. Então assim, eu tenho tentado chegar dois dias antes ou até um dia antes na cidade. Poderia só um pouquinho de imagem da cidade, né? Até para mostrar um pouquinho do local. Eu acho que o Enduro, além de ser um esporte muito legal, muito bacana, né? Ele também tem essa coisa do turismo, né? De uma certa forma, a gente está vendendo o turismo da cidade, divulgando as provas, né? Então, cada prova é uma coisa diferente, cada prova é um ambiente diferente. São pessoas novas que eu vou conhecendo, tem vitalidade demais no Brasil. Está muito legal, eu curti bastante. E uma novidade que surgiu recentemente, que o Marcelo pode explicar e levar pra gente. A possibilidade do Afermonte ganhar um espaço, que nós podemos dizer, em rede nacional. Como é que é isso, Marcelo? É verdade, eu falei, eu ia ter contato com o pessoal do Canal Ops, né? Que é um canal de esporte, né? Mas é um canal de esporte de aventura. E assim, eu sempre vi essa necessidade de colocar o intuito de regularidade na televisão. Apesar de que hoje a gente tem internet, né? A internet, as coisas acontecem aqui na mesma velocidade, ela já está no mundo todo. Só que eu acho que o Afermonte precisa de um espaço melhor na televisão também. Então, assim, eu comecei a pensar nessa possibilidade de fazer esse programa. E conversar com algumas pessoas, com o pessoal do canal também, em alguns parceiros, me incentivaram bastante. Então, assim, eu quero tocar esse projeto pra frente. Vou começar a fazer o programa piloto na prova de Lavas, que é o grupo dos IBIAS, que é o Brasileiro de Regularidade. Marcelo tem um trabalho muito elogiado pelos pilotos, pelo pessoal que acompanha o off-road. Imagina que sua cabeça, com essa possibilidade, deve estar meu aí. É, cara, eu tenho que pensar muito nisso, assim, pra tudo esporte que eu gosto, bem naquilo que eu acho que não funciona. Então, eu vou lutar pra esse sonho. Tá aí, vamos sonhar junto, então, com o Marcelo Dias, que começou, mas junto com o Ibispoca, em 1990. E agora tem essa possibilidade muito bacana de aumentar muito essa vitrine do off-road nacional.